Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos em Arapiraca, Alagoas. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo um pouco aqui do bairro Canafichla e vou mostrar também aqui embaixo o riacho Piauí. Vocês vão vendo a movimentação aqui do anel viário aqui de Arapiraca. Hoje, cedo da manhã, né, já é 10 horas da manhã, vocês veem que não tem tanta movimentação, mas aí dá pra vocês verem toda a cidade de Arapiraca aqui de cima, muito bonito. E essa outra parte ali, onde está sendo construído, eu não sei se é uma parte da ciclovia, né? Você que é daqui de Arapiraca, deixa aqui nos comentários. Vamos estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo uma parte do bairro Canafichla, como eu mostrei pra vocês. e espero muito que vocês gostem, né? Espero muito de verdade aí que vocês gostem aqui do vídeo, curtam, compartilhem, comentem aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra todos os nossos conteúdos aqui no YouTube. Vamos descendo aqui o drone, mostrando pra vocês. Estou fazendo esse vídeo em 4K, 30 FPS. Então, pra você que quer a melhor qualidade de imagem, vai aqui na engrenagem de YouTube e confere. Aqui embaixo tem essa praça, vamos descendo aqui o drone e mostrar essa praça bem pertinho. Pra você que não me segue também lá no Instagram, me siga no Instagram. Me siga também nas outras redes, né? No TikTok, no Quai. Vou deixar os links pra vocês aqui na descrição, pra vocês nos seguirem por lá também. Olha que praça chique, hein, gente? Muito bonita essa praça. Aqui é em frente à igreja. Vamos explorar aqui, mostrar pra vocês. E ali tem... O cara tá fazendo ali a limpeza. Ali vocês veem que tem os nomes ali, a dança de fita. É interessante, né, gente? Vamos afastar aqui. Olha só, galera. Aqui vocês veem uma parte aqui do bairro Canafístula. Pra quem conhece esse lugar, deixa aqui nos comentários. Se vocês já viram esse bairro, se vocês já passaram por aqui. Se mora por aqui, deixa aí nos comentários, né? Vamos mostrando aqui pra vocês. Aqui uma parte do bairro Canafístula de Arapiraca Lagoas. Cara, aqui eu não sei se passa uma parte do riacho Piauí. Mas vocês viram que ali tem uma ponte. Olha que praça legal, né? Muito bonita aqui essa praça. Eu não sei se eu já tinha feito o vídeo daqui, cara. Mas provavelmente eu já tenha feito o vídeo aqui dessa parte de Canafístula. Só não tô bem lembrado se eu fiz vídeo daqui ainda, né? Mas é um bairro muito bonito, como vocês podem ver aí. Aqui na frente o posto de combustível. Vamos seguindo aqui até onde o drone dá. Tô fazendo esse vídeo com o Mini 3 em 4K. Muito bom esse drone, sinal muito top. Tô bem longe aqui. E aí vocês vão vendo aí uma parte aí do bairro Canafístula aqui de Arapiraca. Já tem outros vídeos que a gente fez aqui de Arapiraca. Vou deixar a playlist aqui embaixo, pra você que tem curiosidade aí, em conhecer um pouco mais de Arapiraca. Vai aqui na playlist dos vídeos de Arapiraca. E confere aí todos os nossos vídeos aqui da cidade de Arapiraca, que é muito grande, que é a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Fiz vídeo agora há pouco também, recente, lá de Palmeira dos Índios. A terceira ou quarta, né, gente? Maior cidade do estado, né, que é Palmeira dos Índios. Olha que bairro chique, hein, gente? Bem legal aqui o bairro. Um abraço aí a todos aqui do bairro Canafístula. E aí vamos mostrando pra vocês aí imagens aéreas aqui desse bairro muito bonito aqui de Arapiraca, né? Ali é uma parte do córrego. Cara, dizem que nesse riacho Piauí, né, que é ali também na ladeira do Claudenor, disse que tem jacaré, né, gente? Vamos descobrir hoje se tem jacaré ou não. Vou colocar o drone lá, mostrar pra vocês. Tentar mostrar pra vocês aí e ver se tem realmente jacaré. Eu sei que tem, né, gente? Porque ali naquela ponte, né, ali da ladeira do Claudenor, quando você passa, você vê em jacaré. Eu já vi uns dois ou três jacaré ali na ponte do... da ladeira do Claudenor, né? Vamos ver se a gente vê com o drone. Deixar registrado, né, gente? E mostrar pra vocês aqui do canal. Aqui na frente tem um loteamento. Cara, loteamento não. É um condomínio, né, gente? Olha que coisa linda esse condomínio aqui na frente, hein? Top, hein? Só casarão, né, gente? Deixa eu baixando aqui, ó. Tem uma piscina ali. Uma areazinha de lazer, né? Muito top. Ali na frente você vê novamente a igreja, que foi onde a gente passou agora há pouco. É um bairro grande, né, gente? É bem grande, mas de drone, né? De drone dá pra gente percorrer rapidão o bairro aqui Cana Fístula de Irapiraca. Lá na frente tem... Dá pra ver as torres lá do bairro Arnão de Melo. E aqui embaixo, ó, tem essa outra praça aqui que sai naquela praça, via principal que a gente passou. E aqui do lado... Deixa eu ver se... Eu não tô meio perdido aqui, gente. Aqui tem essa praça, mas tem... Ah, encontrei. Tem essa outra praça aqui, ó. Tipo uma pracinha, né, da rua sem saída. E ali sai novamente ali, ó. De frente à igreja, né? A praça ali da igreja. Praça muito bonita aqui. Do bairro Cana Fístula, né? Vamos colocar aqui o drone pra frente. Aqui saindo, ó, nessa rua aqui. Você vai sair ali de frente à outra rotatória, né? O outro anel viário ali. E aí você pega com direção ao centro da cidade. Ou pega com direção lá à... A rotatória, né, gente? Ali quando você vem de Itacoarã, né? Quando você vai ali pra Opeleve, né? Só você pegar aqui seguindo aqui à minha direita, né? Aí vocês vão vendo a movimentação aqui na rotatória. Muito top esse horário, né? Esse horário já é quase 11 horas do dia, né? E aí vocês vão vendo aqui, ó. A movimentação. Na rotatória, né? Seguindo direto aqui, ó. Você vai lá pra São Sebastião. Vai pra outras cidades aqui do Nordeste, né? E pegando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o drone. Deixa eu virar aqui. Seguindo aqui, você vai lá pra Oatacadão. Você vai lá também pra... Sentida ali a feira dos carros das motos, né? Novos e usados. E aqui vocês vêem toda aqui a movimentação. Então, vamos até ali a parte do Riacho Piauí, né, gente? Pra mostrar pra vocês. E também aquela parte ali. Não sei se é a Ciclovia, né? Que tá sendo construído por ali. Deixa aqui nos comentários. Você quer que derapiraca que você conhece, né, gente? E você deixa aqui nos comentários. E aqui, ó. Virando aqui, você vê a entrada pra o bairro Cana Fístula. Né, gente? É onde a gente tava agora há pouco e eu mostrei pra vocês. Galera, se você tá curtindo aí o vídeo, se você tá gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Você vai dar uma força enorme aqui pra o nosso trabalho. Aí vocês vão vendo aí novamente o anel viário. E a via aqui, ó, que tão fazendo essa via nova aí. Se eu não me engano, né? Teve há uns meses atrás. Teve aí um caso aí. Desse que um do jacaré atacou uma criança, né, gente? Aqui. Não sei se foi aqui. Não sei se foi mais pra frente. Mas foi aqui. Próxima ladeira do Claudenor, né? Pelo que eu soube, né? Um abraço também ao meu amigo Henrique. Aqui de Arapiraca. Ele que indicou pra fazer esse vídeo aqui. Mostrando um pouco do Riacho Piauí. Mostrando se tinha jacaré ou não, né? Um abraço aí, Henrique. Top, super, gente boa. E um abraço a todos aqui de Arapiraca, né? Que acompanham o nosso trabalho no YouTube e em outras redes também. E aí vocês vão vendo a parte aqui da... Da construção aqui da via, né? E aqui embaixo tem... Do lado aqui tem o Riacho... O Riacho Seco, né? O Riacho Piauí, né? Que tem aqui do lado, né, gente? Que vocês vão vendo aí o serviço de terraplanagem aqui, ó. Vocês podem ver aí. Isso aqui é uma área verde, né? Isso aqui, galera, deveria... Não sei nem também, né? Mas tem algum projeto ou não. Mas deveria a prefeitura aí criar um projeto aí... Para a conservação dessa área, né? Para esses animais que tem. Por aqui, ali embaixo, tem uma... Tem uma parte ali do rio. Vamos descer o drone ali. Mostrar ali para vocês. Ver se encontra algum jacaré. E ali do outro lado, vocês vão vendo ali a movimentação, né? E vamos descendo aqui nessa... Nessa parte aqui que dá para ver ali o rio, né? Vamos ver se a gente encontra... Realmente, né? Se tem algum jacaré aqui, né, gente? Água bem limpinha, né, gente? Esse rio não parece nem rio de cidade, né? Não sei se o esgoto aqui da cidade... Deságua aí nesse rio, né? Mas vocês veem que é uma água bem limpa, né? Água limpa, limpa mesmo. Só não sei se presta aí para tomar banho. Você teria coragem de tomar banho nessa água? Cara, eu acho que não, né? Vocês veem que é bem limpinha. Não sei se é uma da vegetação, né? Que vai filtrando a água aí no percurso. Mas vocês veem que está bem limpinha. Bem limpinha de verdade. Você que está assistindo na TV, não se esquece de curtir na sua TV. Ou então, se você não conseguir curtir na TV, vai aí no telefone móvel mesmo, curte o vídeo. Compartilhe aí para outras pessoas que precisam ver isso aqui, né, gente? Olha que água limpa, né? E aí vamos ver se tem realmente... Opa! Eu acho que eu já vi um bichão ali, galera. Olha ali na reumagem ali, naquela partezinha... É... Limpa, né? Que tem... Oh, caraca, velho! Tem jacaré, cara! Tu é doido, velho! Jacaré ali, ó! Tem quatro jacaré, cinco, né? Cinco jacaré que a gente já vai vendo aí. Caraca, tu é louco, velho! É aí que eu não tinha coragem mesmo de vir aí. É... Toma banho essa água aí, hein, gente? Cara, tem jacaré aqui, hein? Como vocês podem ver, né? Tem jacaré e... Olha que bichão que está vindo aqui, cara! Caraca, doido! Parece aqueles filmes... Quem já assistiu aí o Crocodilho Dante, né? Caraca, doido! Só me lembrei desse filme agora, velho! Deixa eu dar um zoom ali, ó! Olha! Que jacarezão! Isso aí parece ser um predador, hein? Grandão, hein, cara? Cara, realmente tem jacarés aí no Riacho Piauí. Vamos voltar aqui. A bateria já está no osso. Vamos voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Mostrando aí uma parte ali da canafístula. E uma parte aqui também do Riacho Piauí, cara. Que tem realmente aí jacaré numa cidade grande que nem era a Piraca, né, gente? Você... Tem um rio desse aí, né? E água limpinha, né? Limpinha de verdade. Com os amiguinhos jacarés aí. A espera aí de quem for pescar ou algum desavisado aí que resolver der um mergulho aí no rio, né? É, galera. Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! E até o próximo vídeo.